Oiê! Que saudades! Eu tava de fazer um tutorial de maquiagem pra vocês. Dessa vez eu fiz uma maquiagem que eu tava muito afim de usar, que é um look mais fresh, assim, com mais cara de verão, um brilho, uma sombra meio rosa, meio salmão, assim. Naquele estilo meio que só passei uma sombra, mas tem mais coisinha aí no meio. Eu acho esse estilo bem legal de maquiagem, é muito assim, com cara de verão, sabe? Sem aquele look muito pesado. É uma maquiagem que eu gostei muito, eu tô mirando no espelho aqui, tô me sentindo maravilhosa. Tem muito brilho, muito brilho dourado. É uma maquiagem que combina muito com essa época do ano, porque a gente costuma, né, pegar um solzinho, aquela coisa, ficar mais bronzeadinho. Então, são cores que valorizam ainda mais, né? É uma maquiagem bem fácil, eu fugi um pouquinho da minha zona de conforto, não usei delineador, mas usei cílio postiço, que, né, dá aquele destaque na maquiagem. É uma maquiagem bem fácil de fazer, que eu espero muito que vocês gostem, tá? Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar aquele joinha, se inscrever aqui embaixo e me contar o que você achou da maquiagem aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá fazer esse look? Então, vamos lá começar essa make, que ela é bem simples, tá? Eu fiz minha pele já, já passei base, corretivo, no final do vídeo eu conto o que eu usei pra vocês. Eu vou começar usando a paleta Warm Neutral da MAC, eu vou começar por essa sombra aqui, ó, marrom com fundinho avermelhado, tá? Ela não é muito escura, mas marrom a gente sabe que a gente vai dosando de acordo com o nosso tom de pele. Essa é a única sombra marrom com fundo avermelhado que eu tenho aqui em casa, então por isso eu vou usar ela. Eu vou pegar e vou aplicar com o pincel assim, ó, fofinho, tá vendo? Esse aqui é o ES08 da Pink Gloss, eu vou aplicar com ele porque eu já vou aproveitar pra esfumar essa sombra no meu côncavo e também na minha pálpebra. Eu não apliquei primer de sombras, normalmente eu não, ultimamente eu não tenho mais usado primer de sombras porque eu sinto que a base e o corretivo já seguram bastante a minha maquiagem e eu não tenho a pálpebra oleosa, então eu já pulo essa etapa. Se você tem, se é uma maquiagem pra uma festa, pra uma coisa assim que você quer que realmente dure mais, daí você aposta num primer. Olha, eu vou subindo essa sombra marrom e já espalhando ela, tá vendo? Não tem muito segredo. Se você tem o olho caidinho, toma, né, o cuidado de subir um pouco essa sombra marrom em direção à sua sobrancelha, eu gosto de deixar sempre desse ângulo assim, tá? Eu acho que no meu formato de olho fica melhor, tá? Então eu vou esfumando com o próprio pincel. Por enquanto vai ficar assim porque depois a gente vai esfumar mais um pouquinho. Vou pegar agora uma outra sombra marrom também com fundo avermelhado, essa daqui é um pouquinho mais escura, dá pra ver, ó? Um pouquinho mais escura que a anterior, vou pegar essa daqui, tá? Vou pegar com um pincel pontudinho, tipo lápis, vou passar ela somente aqui, ó, nesse cantinho aqui do olho, só pra dar uma escurecidinha, fazer um degradê, mas nada demais assim, tá? É pouquinho. E aí eu vou esfumar com um pincel fofinho, pode ser qualquer pincel assim fofinho que você tem em casa, que ele já, né, ajuda. A sombra marrom é uma sombra muito básica que todo mundo tem em casa, então não tem desculpa. Outra sombra marrom que tem um fundo avermelhado bem legal pra fazer esse tipo de efeito é a Cinnabar da Mary Kay, que eu sei que muitas de vocês devem ter em casa, né? Bom, agora a gente vai pra sombra rosa, meio salmão, assim, meio, né, esse tom. Vocês estão vendo aqui no outro olho. Eu sei que nem todo mundo tem esse tom em casa, então uma dica boa é você procurar um blush que você tem, assim, bem laranjinha, com um pouquinho de brilho e tal, que dá pra fazer esse efeito. A sombra que eu vou usar é essa daqui, ó, que é dessa paleta da Make Up For Ever. Essa paleta aqui, que é a paleta Artist número 3, tá? Essa sombra que eu vou usar é a I804. Então eu vou usar essa sombra aí rosinha. Eu vou aplicar ela com um pincel de sombra normal. Ela é bem pigmentada, então eu não preciso nem molhá-la. E eu vou aplicar aqui, ó, em toda a minha pálpebra móvel. Ah, essa sombra é tão bonita, gente! Olha o efeito dela, ela tem um brilho dourado incrível. Super bonita. Ó, apliquei e agora eu vou esfumar. Então eu vou pegar um pincel bem fofinho, limpinho, e vou espalhar toda essa sombra aqui, ó. O contorno dela, pra não ficar marcado, pra não dar aquela impressão de, tipo, só joguei a sombra ali e sair correndo, sabe? Então a gente vai espalhar. Como eu falei, nessa maquiagem a gente não vai usar delineador. Mas pra dar uma leve definição, assim, em volta ao redor dos olhos, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, mais escura. E vou umedecer um pincel chanfrado. Eu vou usar esse pincel tortinho aqui. Ele é da Quente Siberenice, tá? Ele é de delineador e vou pegar essa sombra marrom que eu mostrei pra vocês e vou delinear aqui no meu olho, mas até a metade só, tá? Então, ó, é bem rente a raiz dos cílios até a metade. Não se preocupe, assim, não precisa... É só pra, tipo, dar uma escurecidinha nessa região. Mas não é, tipo, um delineador, tá? Você vem carimbando, assim, ó. Você pega um pincel chanfrado, você vem carimbando ele aqui. Só um pouquinho, assim, ó. Só pra, tipo, nossa, tá um pouquinho mais escuro, mais volumoso, mas não é um delineador, entendeu? É só uma sombrinha aqui, ó. Tá? Pra dar a impressão que teu cílio é mais volumoso. Se você não for usar cílio postiço, esse é um bom truque pra parecer que, né, o que é mais cheinho. Então, a gente escurece essa região, tá? Na linha d'água eu vou usar um lápis bege. Esse aqui é da Pausa Pra Feministas, aquele lápis do Pérola Negra. Então, eu vou vir com o lápis bege aqui na minha linha d'água. E aí, com aquele mesmo pincel, com a mesma sombra que eu passei, o marronzinho, eu vou pegar ele e vou escurecer um pouquinho aqui, ó, meus cílios inferiores. Até a metade também, mas não é muito, tá? Pouquinho. Daí, eu vou vir com aquela sombra rosa da Make Up For Ever, tá? Essa daqui, que eu passei em toda a minha pálpebra. E vou pegar um pincel, é... Tipo chanfrado, assim, é um pincel reto. Esse aqui é da Pink Gloss, é o S15. E eu vou passar essa sombra rosa também na raiz dos meus cílios inferiores, só que do comecinho pro final. Então, eu vou esticar, eu gosto de esticar a pele assim, ó, e vir passando. Pra dar esse brilho, esse glamour nessa região aqui. E aí, no canto interno, eu vou usar essa sombra aqui também, da mesma paleta da Make Up For Ever. É a ME 512. Essa daqui. E vou aplicar lá no cantinho inteiro. Pego com um pincel, assim, de corretivo. Esse também é da Pink Gloss. E aplico aqui, ó. Tá vendo? Daí eu vou subindo um pouco com ela aqui, porque essa sombra é mais brilho do que cor. Então, ela em cima dessa rosa fica super bonita. Ó, vou subindo ela aqui. Nessa maquiagem eu vou usar cílio postiço, porque eu acho que é o que faz a diferença aqui. Eu já fiz essa maquiagem sem cílios postiços e eu achei que tava faltando algo. Então, vou colocar um cílio postiço. Eu vou usar esse aqui, ó. É da Kiss. E esse é o modelo... Esse modelo aqui, ó. Tá? Eu vou aplicar. Eu vou passar uma colinha. Eu vou usar ele inteiro, assim, mesmo. Eu não vou cortar. Vou passar uma cola aqui nos meus cílios e já volto pra aplicar junto com vocês, tá? Bom, o segredo aqui é você aplicar o cílio bem rente à raiz dos seus cílios naturais, tá? Pega um espelho de aumento, vem bem pertinho e com paciência você vai conseguir. Tá? É difícil, eu sei, mas com treino e com espelho de aumento a gente consegue. Então, vamos lá. A gente tem que colar esse cílio no nosso cílio e não na pálpebra, tá? Cílio colado, você vai esperar ele secar pra passar a máscara. Eu prefiro fazer dessa forma que eu acho que fica um efeito mais bonito, tá? Enquanto isso, eu vou terminar minha pele e já volto com a maquiagem completa pra vocês. Voltei com a maquiagem pronta e vou mostrar pra vocês tudo que eu usei na minha pele, tá? Eu esqueci de falar, mas o rímel que eu usei nos meus olhos foi esse aqui da Covergirl, da Katy Perry, que é o Katy Cat Eye. Preto, básico. Eu só passei um pouquinho só pra misturar o postiço com o meu natural pra não ficar uma coisa meio esquisita. Então, né, você passa assim, não se preocupa muito em aumentar, porque, né, já tem cílio demais aqui. No meu rosto, eu usei o primer da Revlon, Photo Ready, que é um primer que eu gosto muito. A base foi essa aqui da Maybelline, a Dream Satin Liquid. Eu gosto bastante dessa base, acho que ela fica um acabamento bem bonito na pele, então eu usei ela. De corretivo, eu usei primeiro esse daqui da Urban Decay, o Naked Skin, o amarelinho. Eu gosto muito dele pra dar uma iluminada e uma corrigida, então já apliquei e depois vim com o Pro Longwear NW25, que é meu corretivo favorito da vida. Nas sobrancelhas, usei o Pro Longwear na cor Red Test Nut, o Brow Set da MAC, que é o meu produtinho oficial de sobrancelhas. E usei, pra dar uma leve contornada, o bronzer Terracota Terra Magnífica da Guerlain, que é o que eu tenho usado, assim, diariamente pra dar uma leve, né, corrigida no rosto aqui, uma afinada. O blush foi Sprinching da MAC, eu gosto muito desse blush, vocês estão vendo que ele está já aparecendo finalzinho, né, o fundinho da lata. Iluminador foi o Marmorizado da Natura Aquarela, ele é super bonito. Esse daqui, passei aqui, ó, pra dar um glow, ó, poderoso, hein, gostei. Pó, pra finalizar, eu usei esse aqui, o Dual Finish da Lancome, minha cor é a 315, esse daqui. E nos lábios eu estou usando o batom da minha musa Kids Perry, esse aqui, ó, é o Katie Cat Matte, na cor Sphinx. É um rosinha bem básico, não é um matte nada desconfortável, ele é bem cremoso, na real, só não tem brilho. Mas eu gostei muito dessa cor e eu acho que fica super legal nesse look. Gente, essa foi a minha maquiagem fresh agora pro verão, eu acho esse look muito legal. Foge um pouco do que eu uso, que é, né, fácil fazer maquiagem sem delineador, é difícil pra mim, mas eu gostei muito do resultado, tá? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixa aquele joinha aqui pra mim e se inscreve aqui embaixo no canal se foi a sua primeira vez, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!